Olá Sr. Telespectador, bem-vindo à última jornada do Mundial do Bacalhau 2020. É no grupo B, o Wine Fury contra Jorge Martinez. Wine Fury, Father Zero, o pai de Zero Man, o dragão das furnas contra Jorge Martinez, o Ricky Martin português. Wine Fury teve uma vitória, derrotou uma triste, perdeu com o Metro Angel. Martinez só perdeu. O Martinez só perdeu e está eliminado. Se Martinez vencer este combate, coloca 3 personagens só com uma vitória. E a diferença entre rounds vencidos e perdidos pode fazer a diferença e podemos ter aqui uma coisa ridícula que é Jorge Martinez passar. Mas já está. E o Martinez faz 1x0, atenção! E fica deitado no chão, grande trapalhice. Wine Fury é claramente o favorito, é um dos favoritos a chegar à final. Ele que já foi uma final e já ficou em terceiro lugar. Este ano está a lutar pior. Mas isso não quer dizer nada. O pessoal lá vai Martín. E o Martinez faz o 2x0, oh meu Deus! Oh meu Deus! Se o Martinez faz o 3x0, pode conseguir uma boa diferença entre rounds vencidos e perdidos. E passar o grupo em segundo lugar. Uma vez que fica também com uma vitória. Meus atletas estão sim muito desencontrados a defender-se bem. Martinez a vencer, mais agressivo. Wine Fury não sabe o que é que está a acontecer. Atenção pode ser perigoso e... Senhor telespectador, é um resultado histórico no bacalhau-spírito. Jorge Martinez vence por 3x0 Wine Fury. E se Metro Angel ficou em primeiro, eu neste momento não sei quem ficou em segundo. Porque não tenho aqui acesso aos totais dos rounds vencidos e perdidos. Mas eu creio que o Matriz conseguiu mais ou menos... Ora, o Matriz derrotou... Perdeu 3x0 com Wine Fury. Oh-oh! Ele perdeu 3x0 com o Jorge Martinez. E perdeu... 3x0 com o Metro Angel. E o Jorge Martinez... Perdeu 3x0 com o Matriz. Mas só 3x1 com o Metro Angel. Oh-oh! Eu acho que o Jorge Martinez papou isto. Bom, quando eu lançar este vídeo, eu depois coloco o resultado no site. Basta clicar no link que está por baixo do vídeo para descobrir quem ficou em segundo lugar. Será que foi Jorge Martinez? Eu acho que foi. Obrigado a ser telespectador de ter visto mais o combate. Até ao próximo. Bacalhau. Is now.